Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo aí Vou gravar rapidinho aqui pra vocês Esse trechinho aqui Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera Pra não ficar muito alto Hoje é dia 1 de novembro de 2020 1º de novembro de 2020 Vou sair aqui devagarzinho É, gravando aqui pra vocês Pra mostrar que liberaram ali na frente do bombeiro ali, ó E agora tá quase que completa a liberação do lote 7 aqui Da duplicação da BR-381 aqui em Minas Gerais Estamos saindo aqui de Nova União Depois de muito tempo aqui eu consegui Deletar o cartão de memória aí Pra caber mais coisa aí E eu vou mandar meus abraços aqui rapidinho Vou até parar aqui um pouquinho pra mandar os abraços Primeiro eu vou mandar um abraço lá pro Edivaldo Brandão Pra esposa Mariângela E pra filha Gabriela lá de Patinga Grande abraço aí pra vocês Pro João Mares também, grande abraço Tá sempre acompanhando aí a gente Abraço aí pro João Mares Um abraço muito especial pra dona Íria da Costa De 87 anos, a mãe do Marcos Aquila Lá de São Paulo Ela se recuperou aí, gente, da Covid-19 Graças a Deus, olha que notícia boa, hein Dona Íria da Costa, 87 anos Um grande abraço especial Abraço aí pra vocês pra acompanhar Um abraço aí e parabéns pelo filho aí que a senhora tem E vou falar ali também da Guitar Mania Da descida do corte ali, gente No corte ali perto do aterro de Bom Jesus Ele falou assim que lá precisava ter uma caixa de brita Nós vamos até lá e retornar em Bom Jesus E eu vou falar aí o Guitar Mania é de BH Eu não sei o nome do rapaz que é dono do canal Não, depois deixa lá nos comentários o nome aí Do canal do Guitar Mania Lá realmente precisa de uma caixa de brita mesmo, gente Lá é uma descida bem perigosa, gente Tava apenas nos quebra-molas lá antes Que alguns quebra-molas, né Mas agora não tem mais, né Porque bem que liberou lá Então vamos ver como é que tá lá a situação Ali, logo ali no Bombeiros ali que ele se liberava Logo ali em cima ali Vocês lembram quando o ministro Tarcísio veio aí? Então, ele liberou dali Logo adiante ali, nessa subida desse morro aqui Ele liberou até lá na... Ele veio pra liberação, né E aí o trânsito foi liberado até lá perto de Caetê Aí agora o lote 7 tá completamente liberado Só tem dois trechinhos que ainda faltam encher ainda Que é Roças Novas E o restante ali do corte ali Ah, gente O rapaz falou aí dessa placa aqui Realmente parece que tem um erro nessa placa aqui, ó Esqueci quem que perguntou Acho que foi o Citiglê Citiglê, perdão 56 e 58 km Por que que Tabira tá 56 e João Malévade tá só 58? Pelo que eu pesquisei João Malévade tá aqui em Nova União Lá é 60 e poucos quilômetros Aqui, gente O lugar que liberou aqui, ó Olha que bacana Aqui era faixa simples Agora é faixa dupla Até tripla aqui no caso, né Aqui totalmente duplicada Liberou aqui da... Se não tinha a Andrita aqui, ó Onde que faz o concreto aqui Até lá perto do corte, ó Aí tá ali 56 km Itabira tá 56 km daqui realmente Porque Itabira depois que você pega ali, ó Você pega a BRzinha que vai pra Itabira E roda mais alguns quilômetros E tá 56 certinho de novo, né? Até lá Eu tava olhando E as placas, gente Quando tá assim, ó Itabira É a cidade Então, a quilometragem que tá ali Vai até o centro dessa cidade Agora, se tivesse até o acesso pra Itabira A tantos quilômetros Então, aí sim que estaria o que o rapaz tava falando O que o menino lá do Rio de Janeiro tava falando Que seria até o acesso Mas não Até Itabira É até o centro da cidade Que é a quilometragem da placa marca Aqui eles estão colocando aí as faixas brancas, ó Que estão marcando ali Aqui é perto do corpo de bombeiros, né? Aí tá liberadinho Pra vocês verem Olha que bacana Vocês estão fazendo aí a pintura de faixa aí, né? Por isso que tem esses cones aí Mas é que o retorno operacional aqui também tá pronto Tá todo liberadinho Bacana Os cones voltam a frisar E o cone é por causa do Das pinturas das faixas brancas lá no cantinho Então ninguém passa por cima pra não Não atrapalhar Eles estão pintando hoje Domingo, ó Domingo Primeiro de novembro Parece que é uma de feriado aí, ó Amanhã é dia 2 de novembro É finados Eu vim ali abastecer a fiorina E aproveitei Vou gravar aqui pra vocês, tá? Tá bom, moça? O pessoal tá pintando no dia de hoje, ó Atrapalhando no domingão Muito bacana O trecho liberado aí, ó Agora são Todos os quilômetros aí Da Watt 7 Tá liberado Cerca de 36, né? Porque meio que encurtou aí, né? São 36 quilômetros Que eu vi no vídeo do Geraldo Do Minas Gerais Provo 36 km Que ele colocou E bora que bacana que ficou aqui Esse lugar aqui, ó Só tem que tirar essa faixa Amarela do meio aqui Que ela ficou esquisita aqui, né? Liberando isso aí Tá top demais Vamos ver quantos minutos que eu vou gastar Até no corte ali Até o retorno Até a entrada de Boa Jesus No caso E voltar, né? Vamos ver Quilômetro 408 aqui da BR-381 Aqui estamos no sentido interior Sentido de Patinga Sentido Governador Valadares E sentido Espírito Santo Essa BR aqui A gente chega ali Depois de uma levada Ela se divide Quem segue nessa Vira 262 E vai pra Vitória Espírito Santo Agora quem pega a entradinha Assim, a direita E passa por cima do viaduto Pega a direita E passa a esquerda Em cima do viaduto E vai como se fosse a esquerda Aí vai no sentido E Patinga E Patinga Valadares Aqui, ó Desci daqui O que o rapaz tava falando Esqueci o nome do rapaz Perdão Você deixa nos comentários Aí que eu me retrato Aqui realmente, ó E agora se o pessoal desce aqui Se perder o freio Se tiver só uma caixa de brita Lá embaixo A junaria Aqui é tudo descida A gente tá tudo descendo aqui, ó Estamos todos nós descendo Os carretos estão descendo aqui A 100 por hora A gente tá acompanhando A referida aqui, ó Bom Jesus 10km Tá abrindo 50 Assim por diante Aqui, ó Tudo liberadinho Bacana agora Foi em frente ao fogão de Midas Ali até lá em cima Que liberou Tá amassado Como eu tive que passar Até ali perto da Supermix Não tem retorno em outro lugar Pra eu virar Não ser no No trem de Bom Jesus Ali Então nós vamos lá Até lá no trem de Bom Jesus Retornar e voltar Passar essas carretas Aqui da ER aqui Elas estão mais devagarzinhas Estamos hoje de carro pequeno O clima tá bom ainda Graças a Deus Tá chovendo direto Isso é muito bom aqui Pra nossa região Que é a região É... Vamos dizer assim É a região agrícola A região que planta muito Sabe? A região que depende muito Das chuvas aqui Pra... Pra suas produções Serem boas aqui Principalmente a nossa cidade De uma filial Que é produtora de banana Todo mundo lá Plasticamente faz É isso Plasticamente é banana Produz banana Pra vender Aí aqui também Gente, ó Bacana demais Só falta esse trechinho No meio pra liberar Porque o resto é liberado Estamos descendo a ver Aqui com As duas faixas liberadas Olha que maravilha As canaletas brotas Plasticamente tudo brota Aqui, ó Só falta um pedacinho Ali em cima de moeca Aqui junto ao crombo 404 Nossa, puta ali, ó Morreu o cachorrinho Coitado Mas tudo liberado Olha que bacana E aí uma caixa de brita Igual o rapaz falou Isso seria importante Mas o problema Em qual lugar Que ela seria aqui, né Talvez aqui à direita Aqui quem sabe Quem sabe Essa ideia aí Não suja aí Pra fazer uma caixa de brita Aqui à direita Mas aí eles teriam que fazer Um outro atelo Muito grande ali Pra fazer isso, né É uma coisa meio inviável E meio complicada Ó, pra frente amanhã Eu gravo Tá, moçada Amanhã no dia 2 Eu vou trabalhar Eu gravo o restante aí Mas hoje por enquanto Eu só vim gravar aqui No corte do atelo Não, corte do atelo Perdão Só vim gravar o trecho Que foi liberado ali Que foi liberado Ontem ou anteontem Não sei Então vamos retornar aqui A conferência do carro, né Tem que trocar a pastilha Da Fiorina aí Que ela começou a cantar Olha lá em cima Que bacana Que eu vou retornar aqui Aqui eu estou fazendo o retorno Como se eu fosse Pra Bom Jesus do Amparo A gente retorna aqui E volta pra BR Esse aqui também É o retorno operacional Aqui desse lugar Tá, moçada Aí vai pra Bom Jesus À direita aí E nós vamos Seguir aqui pela BR Não sei se a visão da câmera Aí tá boa Que ela tá meio Solta, parece Aí Não é aqui mesmo Tá faltando essa caixinha Aqui pra resolver também Moçada Esse degrau aqui é perigoso Esse degrau Só o que? Hora que vamos Três faixas subindo agora Aqui, gente Tudo liberadinho Tudo top Feriadão Tá correndo solto aí Sem trânsito Graças a Deus Tudo na santa paz Uma plaquinha branca De BR Igual tem nos Estados Unidos Olha essas plaquinhas Diferentes assim Muito bonito Aí, ó E a mão da baixa Aqui no quê Autoriza Tem umas manias bobas Tem hora A gente fica com a mão Às vezes No câmbio Esse é ruim Agora não O celular acabou A bateria aqui Mas dá pra gravar A tela ainda Porque a bateria dele É muito boa Aí, o corte ficou bacana Eles fizeram toda A canaleta Tá lá em cima agora Os caninhos aí Tirando a água Três faixas subindo Olha que maravilha, gente Olha que coisa boa Olha A gente que Trafega aqui Desde criancinha Sabe como que é Difícil esse trecho aqui Olha como é que é No rim Como é que é complicado Esse aqui com três faixas Assim é um sonho Pra quem não acreditou Aí, gente O offset tá completo Apenas com esses detalhes De mureto Assim pra resolver Mas as faixas Todas liberadas agora Tudo, tudo, tudo liberado Só essas novas lá Que eu não vi Vamos ver durante a semana Aí se já tá liberado As duas faixinhas lá Mas lá é só detalhe também Pouca coisa É um bonitinho Três faixas Faltam as pinturas Aí A gente por enquanto Tá se guiando Aí Pela Pra essas Essas encontras Que tem aí Nesses encontros Que tem Aí agora Já saindo Nas faixas Aqui Show de bola Ficou Bacana demais Eu tava falando A gente Que tá aí Desde criança Trafegando Por essa Rodovia aqui Conhecida aqui Na Acho que conhecida No país inteiro Como Rodovia da Morte 381 Tempida 381 Tomara que Perca esse estigma Aí Tomara que Perca esse triste apelido Que ela tem Só que é igual A gente sempre fala Não adianta nada A rodovia ser duplicada Se não tiver Concentração E prudência Na direção O problema Das rodovias Não é totalmente As rodovias A rodovia É sim um fator Importante Pra causar acidente Mas muito mais São Os condutores Muito mais São O estado De conservação Dos veículos Dos condutores Mas isso tudo É fator de risco Pra poder causar Acidentes Infelizmente Isso tem muito No nosso país Temos que ficar espert Com tudo isso Jogar pra lá Aqui é o trecho Que a gente antes Jogava pra esquerda Afunilava pra ir Pro outro lado Agora tá liberado O sol tá aí Pintando O sol tá aí Pintando de preto Onde que era branco Parece Tá apertado Aí ó Trecho liberado Onde que era Superpix Tudo liberado Pureta pronta Tudo bacana Superpix Era a nossa direita Olha aí Vamos pro 408 Aqui que ela Que ela É essa De repente Olha que trechinho Ficou bom rapaz Olha Aqui antes Que tinha aquele buraco A gente ficava gravando Sempre tinha aquele buraco Que o asfalto Tinha dado problema É meio que um Aterrozinho Aqui também Olha Uma plaquinha de retorno A um quilômetro E lá Vamos mostrar Mais pro novo Neon De novo Agora a gente já tá No sentido PH No sentido capital Nele KM409 Acho que na caixa de brito Eu acho que foi o Neon Marcelos Que falou comigo Tá aí Agora que eu lembrei O negócio da caixa de brito E aqui ó Mas ficou bacana Que em frente O bombeiros Aqui ó A gente tá passando Retinho aqui Agora A nossa esquerda E o retorno operacional Pra quem quiser voltar No posto ali Alguma coisa É só retornar ali Só que quem for voltar No posto de presente Tem que retornar não Retornar não tá pronto Tá passando meio que Num desviozinho ali Mas dá pra retornar Ó Tudo liberado Até meu fundinho Gente Olha que bacana Show de bola Show de bola mesmo Bora que vamos Agora moça E esse vídeo aqui É um oferecimento Lá pro Everton De Grumau A garota aí Informou pra gente Hoje Que tava liberado aqui Desde ontem Antes de ontem Não sei Aí ele deixou nos comentários Que tava pronto Eu falei que ia gravar amanhã Mas como deu um tempinho Hoje De vir eu já vi De vir eu já vi Não sei se ela sabe Porque aí com os caminhões Estão todos parados Os caminhões Estão pretos Levar essa moçada Toda lá pro lote 3.1 Agora né gente Essa turma daqui É boa de serviço Levar pra lá Acaba lá Só que tem que acabar Com aqueles desmoronamentos Que tem lá Aqui que é um perigo Tomar muito cuidado Nessa meia aí gente Que duplicou Mas Perigo ainda existe Tá Veículos são máquinas Máquinas Tem problemas Os senhores humanos Aceleram a terra Então tem que acabar Com a dificuldade Chegando novamente Novo Neon aqui E esse foi o vídeo De hoje moçada Um abraço aí pro Everton Que formou pra gente Que tava Liberado aqui Agradecer bastante aí Olha aí o pessoal Ai meu Deus Ai Você viu Arrancou aqui O asfalto todinho Eu parei o vídeo aí gente Vou agora Botar ele aqui Arrancar o asfalto aqui Vamos fazer Deve fazer Outro asfalto melhor Aqui pra ligar A terra no pneu Não Não mexer aqui ainda Também não acessa A terra no pneu O acessor de Rastrofatos 9 Também tá acelerado Lá Só que eu trabalho Bastante lá O pessoal tá acelerando Nas obras Lá Em Rastrofatos Chegamos a Nova Neon Vou correr ali Pra abastecer a Fiorina Que amanhã ela trabalha Correr aqui pra Abastecer aqui no posto 51 Aqui mesmo E é isso aí moçada Chegando aqui no posto Um abraço Até a próxima Dia 1 de novembro Guardem essa data aí Na verdade foi dia 31 Foi ontem né Ou anteontem se não me engano Foi liberado aí O lotset quase que completamente Grande abraço E até a próxima